Iniciar o resgate de muita população que requer o apoio naquela zona. Por isso, isso nos permite dizer que na zona centro de Moçambique, coincidência para as províncias de Sofala e Manica, está a se atravessar momentos difíceis e preocupantes, como o resultado da passagem do ciclone Idae. Até o momento, formalmente há registro de cima de 84 óbitos, mas quando sobrevoamos, o esforço que está a ser feito ainda nesta manhã para se perceber tudo indica que poderemos registrar mais de mil óbitos.